Hoje eu trago uma informação muito importante aqui do ponto de vista da leitura política. Peão de Delmiro de Miranda Brito, filho do saudoso ex-prefeito Delmiro de Miranda Brito, aqui em Canindé de São Francisco, informou que deixou o PSD em Canindé de São Francisco. Ele não faz parte mais da sigla, mas disse também que está neutro para cuidar dos seus empreendimentos, do seu trabalho e que futuramente decide os caminhos que deve tomar politicamente. Só lembrando que Peão tem um histórico de fidelidade ao grupo dos Andrade, desde quando Ulisses Andrade era deputado estadual no estado de Sergipe. Votou em Ulisses, voltou no filho dele, Jefferson Andrade, para deputado, e voltou em Orlandinho em todos os projetos que a família Andrade esteve presente politicamente aqui no município de Canindé de São Francisco e no estado. Na minha leitura eu vejo a saída de Peão como uma grande ruptura dentro do PSD. Isso porque Peão é um sujeito articulado, um sujeito de fidelidade com o grupo, e um sujeito que participou ativamente dos trabalhos de construção da plataforma de trabalho do grupo de Orlandinho Andrade aqui em Canindé de São Francisco, que hoje o PSD, na leitura de muitos aí, é que o PSD em Canindé de São Francisco está ruindo. Não é só Peão que já deixou o grupo, mas outros também já deixaram, mas não informaram oficialmente. Ou seja, informaram e estão deixando a coisa andar. Então, independente de polêmica, essa é uma leitura política e uma informação política para você que acompanha o nosso trabalho no Revista Canindé de São Francisco. que o nosso trabalho é uma leitura, é um trabalho mais voltado para a escrita política. Nós estamos apenas informando a vocês a saída de Peão de Delmiro de Miranda Brito do PSD em Canindé de São Francisco. Se você acha esse trabalho importante, inscreva-se no canal para que a gente possa chegar ao número de mil inscritos para fazer transmissão ao vivo. É isso aí e até o próximo vídeo.